Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima na expansão da Ilha Iki, o novo conteúdo que saiu agora, no dia 20 de agosto, para todo mundo que tem a Director's Cut poder experimentar uma nova história com o Jim em uma nova localização. Como vocês já viram em vídeos anteriores aqui do canal, existem várias referências nessa ilha que fazem alusão a jogos já lançados da Playstation, da Sony. E nesse vídeo eu trago mais uma dessas referências, tá? Peço para vocês que já deixem o like matadeiro e se ainda não viu os vídeos anteriores que nós fizemos com a armadura do Kratos, do God of War e também com a... ia falar máscara, mas é a armadura mesmo do Colossus, do Shadow of the Colossus. Dá uma olhada na descrição que eu coloco o link dos dois para que vocês possam dar uma olhada, tá? Nesse vídeo em questão, pessoal, eu quero mostrar para vocês como vocês vão conseguir a armadura do Bloodborne, cara. Pois é, o jogo aí também que para muitos é o melhor exclusivo da Sony, né? Bloodborne. E aqui eles fizeram uma armadura também para homenagear o jogo, beleza? A primeira coisa que vocês precisam saber, né? É... antes de ter deixado o like, né, pessoal? Não custa nada deixar o like. É chegar aqui no Santuário Manchado de Sangue, beleza? Esqueci de pedir o like para vocês no início, então eu vou pedir agora, vai lá. Aqui no Santuário Manchado de Sangue é a localização, né, da armadura do jogo Bloodborne. É... pessoal, o que vocês precisam? Primeiro, chegar até aqui. Só que antes, obrigatoriamente, vocês precisam ter uma armadura em específica que vocês conseguem no jogo base. E eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, já vamos lá pegar o papiro, né? Ó, essa é a localização. Chegamos. E como sempre tem um pergaminho. Verde Primavera, perdendo o brilho, apodrece. Lar de Sangue, feras. Caçador, rejeite a morte. Derrote a fraqueza humana. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão entrar lá no equipamento do Jim. E vocês vão vestir esse traje aqui, ó. A armadura de quem sei. Essa armadura, pessoal, para vocês que... Ah, Cali, eu estou começando o jogo agora, não sei onde eu pego ela e tal. No jogo base, você tem um conto mítico que se chama As Seis Espadas do Kojiro. Quem já acompanha o canal há um tempo sabe que lá na Rochinha a gente fez lives, né? Enfrentando os seis carrascos do Kojiro. E depois o Kojiro também, né? Que os caras são mini-bosses dentro do jogo. Cada um tem uma técnica específica. São duro de matar. Mas é possível sim, tá? Depois que você completa, né? Esse desafio, esse conto. Você ganha aí a armadura de quem sei. Então, vamos lá. Vamos vestir. Beleza. Galera, vestiu a armadura de quem sei. Agora você precisa recuperar a sua vida. Sim, é isso mesmo. Recuperar a vida. Caso você esteja com a vida cheia, não é o meu caso. Mas caso você esteja com a vida cheia, você é obrigado a tomar algum dano. Então, tipo, sei lá, sobe aqui em cima e dá um pulo. Olha, ele vai tomar dano pra caramba. É só você se curar que completa. Pronto. Dessa maneira, você consegue a armadura do jogo Bloodborne. Olha aí. Elmo de Yarnan. Chapéu de palha de um Ronin vindo de um mundo de sangue. Olha aí. Vestimentas Yarnan. Eu vou falar Yarnan, né? Não sei se é Yarnan, sei lá. Armadura adornada com penas arrancadas da última grande caçadora. Pronto. Olha aí, galera. Basicamente, é uma skin pra armadura de quem sei. Olha que legal. Não tem no jogo até então, pessoal. É só assim que você consegue, tá? Vamos colocar aqui no modo foto, só pra vocês darem uma olhada. Irada. E ela é ensanguentada e tal. Embora ela seja na cor preta, né? Dá pra ver em algumas partes do traje, como também ali do chapéu, que possui sangue. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Equipamento. Traje. Olha aí, ó. É Elmo de Yarnan. Olha o sangue que eu falei ali em cima, tá vendo? As penas, mano. Da hora. Olha o sangue aqui atrás, manchado. É um bem bonito, na moral. E tá aqui também a armadura, né? Na verdade, como eu falei, vocês estão vendo ali embaixo? É só uma cor extra. Uma cor não. Na verdade, esse aqui não é só uma cor, né? Ele agrega sim, porque os outros não têm pena. Vocês podem ver que os outros não têm pena. E este tem pena. Tá aí, galera. Simples, fácil, rápido. Agora que vocês já sabem a localização, se você já tem a armadura, quem sei, é muito simples pra você vir aqui e conseguir o seu traje exclusivo da DLC, homenageando Bloodborne. Beleza? Pessoal, esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay, o Energético Gamer, que você pode conhecer clicando no link da descrição e comprando com o cupom GAMERLIL, você consegue 20% de descontos. Siga o LIL lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa! Boa!